Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprovei a Deus todas as coisas, Deus é maravilhoso. Pra você que não me conhece, está clicando aqui a primeira vez, o meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades, dos outros canais que estão na descrição. O canal Rosa de Saron Secundário, Mais um Dia com Kátia, o canal da Vitória e o canal do Red, estão tudo aqui na descrição, se você quiser conhecer os outros trabalhos, amém? Hoje eu vou trazer uma palavra aqui, amados, que eu falei em outros vídeos e o pessoal ficou, Kátia, fala o que é, o que é que significa, amados, eu vou continuar assim, refutando falso profeta e tal e tal. O Rosa de Saron Secundário está uma benção, tô colocando alguns vídeos lá e esse aqui Deus tá trabalhando, amém? Que seja feita a vontade de Deus. Eu quero dizer pra você que aqui tem o devocional, todos os dias, 7 horas da manhã, estamos no Evangelho de Mateus, a playlist, você que não assistiu e gosta da palavra de Deus, tá lá, Mateus 1, 2, 3, 4, 5 e aí tem aí o Evangelho tudo. Depois nós vamos partir pra os outros Evangelhos. E amados, eu quero falar pra vocês aqui sobre o batismo com fogo, que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Eu quero logo dizer aqui que eu sei que tem muitos pastores, muitas pessoas que entendem muito mais da palavra. Kátia, você já fez teologia? Não, e não pretendo fazer. Não é ignorância minha, não é nada, mas eu sei que também rola muita heresia. Então eu prefiro até aqui o Senhor ter me ajudado. Eu tenho orado pra buscar a direção de Deus. Gosto de estudar Bíblia, Bíblia de estudos. Eu gosto de olhar canais aqui de pessoas, de homens de Deus. falhos, eu sei como eu também, mas eu gosto de estudar a palavra de Deus. Então, quando nós falamos assim, eu recebi o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Amados, cuidado quando você abrir a boca pra dizer que você quer ser batizado no fogo. Tem até um hino que diz assim, eu nasci no fogo, no fogo de Jeová. Eu nasci no fogo, fui batizado no fogo. O que é ser batizado no fogo? Bem, o que é ser batizado? Gente, eu poderia fazer uma live. Só que até onde der pra eu falar, eu falo e depois a gente dá continuidade. Tem meus irmãos aqui na plataforma que entendem muito de hermenêutica, de Jesus, interpretação de texto, tudo isso. Mas até aqui, Deus tem me ajudado também. Ah, você ora, jejum e Deus mostra. Não, eu tenho que estudar a palavra de Deus pra poder eu entender melhor as coisas. Entendeu, queridos? Então, muitas pessoas, eu já vi comentário dizendo, nossa, eu fui batizado no Espírito Santo e no fogo. E aí, no meio da igreja, eu comecei a sentir aquele calor, aquela coisa que me tomava e eu falava em línguas, na vasilha que caiu. E eu falava em línguas e eu fui aquela calorão. Gente, isso não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo e no fogo, amado. Quando a Bíblia fala em Atos 2, presta atenção, o que é que eu vou mostrar aqui pra vocês. Em Atos 2, vamos lá, né? Se eu tiver errado, alguém me corrija, não tem problema. Mas eu creio que eu não tô, não. Mas tem muitos pastores aí que são bem, como é que a gente fala, né? Remunerado, remunerado é dinheiro, bem conceituados, né? E remunerado também, né? Então, aqueles que gostam de pregar o que o povo gosta de ouvir. Então, vamos lá. Amados, a questão do batismo com o Espírito Santo, amados, se deu ali no dia do Pentecostes. Ah, peraí, rapidinho. Dois minutos. Pronto, queridos, voltei aqui. Então, vamos lá, né? Eu fui resolvendo o negócio aqui. Então, em Atos, vamos aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Em Atos 2, olha o que é que diz aqui, ó. Eu não vou falar sobre a línguas estranhas, nada disso que isso aí pra gente não misturar o assunto. Aqui diz assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, cumprindo-se. Aí, muitas... Tem pessoas que me perguntam, Cátia, você é de que igreja? Pensa que eu sou... Eu sou cibleana, gente. Mas acontece que as igrejas pentecostais e neopentecostais ensinam errado isso aqui. A mesma coisa quando diz que foi batizado no Espírito Santo falou em línguas. Não é isso, amados. O que é você ser batizado no Espírito Santo? É no momento da sua convenção. Você já viu até alguém dizendo, fulano batizou fulano de não sei o quê. Ah, eu vou batizar fulano desse nome. É um momento, amados. A descida do Espírito Santo foi única. Ali, em Atos 2, que diz assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 anos, amados. As festas que eram ali pela lei, os judeus tinham esse costume. Penta é o quê? 5. Pentecostes era a festa da colheita de cada 50 anos. Ou 50... De 50 anos, amados. Então, amados, eu vim aqui porque... Olha o que está escrito aqui, ó. Eu me chamava ali. Aqui é assim. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como Jesus ordenou. Amados, eu não sei porque as pessoas, principalmente os pentecostais e os neopentecostais, eles confundem. Ah, porque eu sou pentecoste por causa do Espírito Santo da descida. Penta quer dizer 5. Né? Isso? 5. Então, era uma festa celebrada a cada 50 dias, em agradecimento a Deus, pela colheita, pelo fruto. Então, eles faziam essa festa de pentecostes. Entendeu, amados? Não tem nada a ver com ficar rodando dentro da igreja, derrubando cadeira. Ah, porque eu sou pentecostal. Eu falo em língua porque eu sou pentecostal. Olha o que é que diz aqui. Cumprindo-se dia de Pentecostes, já existia a festa quando o Senhor Jesus mandou que ficassem reunidos ali, naquele lugar, que Ele iria derramar o Seu Espírito. Aí diz assim, ó. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Não tem nada a ver com língua de fogo. Como se fosse de fogo. Só que eu vou me deter aqui pra vir pra aqui, pra Mateus, o que foi que João Batista falou na pregação dele. Então, o que é que é um batismo de fogo? É você ficar, não. Jesus me batizou no Espírito Santo. São três etapas, né? Você aceita Jesus. Aí vem mais um cumprimento, né? Ele vai lhe batizar com o Espírito Santo. Porque senão você não tem poder pra expulsar demônios. Você não tem um são pra subir no altar. E o terceiro, você tem que ser batizado no fogo. Sem contar o batismo das águas, né? Pra completar a salvação. Que Jesus deixou lá na cruz por fazer. Gente, olha, vamos meditar na palavra. Já que você muitas vezes não gosta de mim. Acha pelo fato de eu ser uma mulher. Porque tem muitos homens que não aceitam isso. Pastores, muitos homens que pregam a palavra de Deus. Não aceitam que uma mulher venha saber um pouco da Bíblia. Não tem nada a ver com pastorado feminino. Não sou pastora. Quero dizer logo pra vocês, não. Simplesmente eu sou uma serva de Deus. Que gosto de ler a palavra. Trinta anos praticamente. Que eu tô na presença de Deus. Sem contar o que eu fiquei lá fora, né? Então, quer dizer, trinta anos, mais ou menos vinte e nove pra trinta. E eu sempre gostei de estudar a palavra de Deus. Não é à toa que eu coloquei um devocional aqui. Todos os dias, já pra poder a gente estar meditando na palavra do Senhor. Então, quando a Bíblia fala aqui. Jesus, ele já, ele ia derramar o Senhor. O batismo foi ali, amados. Eu não vou entrar na questão das línguas. O batismo foi ali. Quando você aceita, Cristo lhe recebe. Você sabe o que é um selo? Quando você vai enviar uma carta pra outro lugar. Você não sabe que antigamente, nas leis, até na Bíblia. Cada um rei, ele tinha um anel. Porque ali, quando ele fazia assim, ó. Tá selado, meu bem. Ninguém mais pode abrir aquilo ali. Se tentar rasurar ali. Como é? Fica complicado. Porque ali tá selado. Ali foi como quem o rei selou. A mesma coisa somos nós, amados. Quando você, querido. Você abre sua boca. Você confessa a Cristo como o seu Salvador. Que você reconhece. Se com tua boca se confessarem ao Senhor Jesus. E em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você será salvo, meu bem. Então, ali é automaticamente, queridos. Você pode até discordar de mim. Mas é a Bíblia que ensina assim. Você que aprendeu errado. Você é selado pelo Espírito Santo. E naquele momento é o batismo. Você foi batizado como filho de Deus. Não estou falando batismo nas águas. Espírito Santo, quando você pega, fala em línguas. Aquilo ali é um dom. Que está lá em 1 Coríntios 12. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Não vou ler não, mas só para não. 12. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios. Aqui. Vamos lá. Se é primeiro ou segundo. Porque eu gosto de falar e mostrar dentro da palavra aqui. Acerca dos dons espirituais. Está aqui. Depois você lê 1 Coríntios 12. Dom. Fala em língua. Não é batismo no Espírito Santo. Não. A evidência que você foi batizado no Espírito Santo é você falar em línguas. Não. A evidência que você foi batizado com o Espírito Santo é uma nova vida com Deus. É a mesma coisa como alguém diz. Como eu vou ler aqui o que João Batista diz. Eu vos batizo com água para o arrependimento dos pecados. Para ser perdoado pelos pecados. Tinha que descer as águas. Hoje é diferente. Você desce as águas justamente porque você já se arrependeu do seu pecado, querido. Então, olha aqui o que João Batista. Vou ler aqui para você ver. Para a gente entrar nessa questão aí do batismo com fogo. Olha só. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrepende-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelos profetas Aías que disse, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João Batista tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Os profetas de hoje não. Quer que pague apartamento. Eu sou profeta. Pague meu aluguel, pague meu apartamento. Eu sou profetisa. Mande piques para poder me alimentar. Comprar do bom e do melhor. Mas vamos lá, né? Então ia ter com ele, ele, Jerusalém. Ia ter com ele, ia ter com ele, Jerusalém. E toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Confessava o pecado, batizava para ser perdoado. Amém? Aí, vindo ele, muitos fariseus e saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou do futuro, da ira futura? Né? Porque ele sabia que eles estavam indo até João Batista, mas não tinha como escapar. Então, João Batista estava perguntando a ele, quem vos ensinou? Vocês não têm como escapar. Vocês não têm. Aí disse assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não prezo mais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que nem mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Né? Que, vos digo que, mesmo, né? Nem mesmo destas pedras, Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. Porque eles falavam assim como se fosse grande coisa, né? Eles. E também agora está posto o machado. A raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é lançado e cortado e lançado no fogo. E em verdade vos digo, olha só. E em verdade vos digo, eu vos batizo com água para o arrependimento. Tinha que descer as águas para arrependimento. Aí eles assim, mas aquele que vem após mim, Jesus já estava chegando. Após mim, após mim, né? Cujo não sou digno de as suas alparcas. Deixa eu ver aqui, ó. Aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Cujas alparcas, quer dizer, a sandália dos pés, né? Não sou digno de levar. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção no texto. Jesus, antes, ele falou para quem aqui? Jesus estava falando o quê? Vim aqui, ó, pregando e falando para os fariseus. Aqui, ó. E os saduceus. Que diz aqui, ó. E vendo muitos fariseus e dos saduceus, fariseu e dos saduceus, que vinha ao seu encontro, ele começou a dizer para aquele povo, raça de víbora, quem ensinou a vocês fugir do que está para vir? Olha, eu vou dizer, eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas vem um mais poderoso do que eu. E esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amados, o fogo fala do juízo de Deus. É juízo. Não é poder de você ficar se tremendo, queimando carne. É juízo. Condenação. Porque ele está dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo. Porque quando João Batista batizava, quando Jesus, ele disse o quê? Eu vos enviarei um outro consolador. Foi o que aconteceu em Pentecoste, naquela festa de 50 dias de colheita que sempre tinha ali para os judeus. Que a gente pode depois vir explicando cada etapa, para você não ficar com a mente confusa. Ah, Kátia, não é isso não. Você está enganada. Eu vou provar você que não é engano. Olha aqui. Olha depois que ele falou de Jesus, o que ele disse aqui. Que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Presta atenção. E limpará a sua eira. E colherá no celeiro o seu trigo. E queimará a paia com fogo que nunca se apagará. O que é que Jesus vai fazer? Olha o que vai fazer. Ele tem a pá na mão. Ele tem a pá. Você que toma conta de um celeiro. Régis estava capinando aqui. Régis estava capinando. As mangas que caíam no chão, que estavam boas ali. Gente, presta atenção no texto. Ele recolheu a pá. Ele pegou os capins secos. Jogou um em cima do outro para tocar fogo, amado. Secar e tocar fogo. Jesus está falando de juízo. João Batista está falando de juízo. Então, quando ele diz, na sua mão, ele tem a pá. Ele vai pegar o trigo que somos nós. Aqueles que obedecem a sua palavra, ele vai juntar no celeiro. E aqueles outros vai ser lançado no dia do juízo, meu bem. Batismo com fogo não tem nada a ver. Nada a ver com ficar na igreja. Ah, fui batizado no fogo. Fui batizado. Cuidado quando você abrir a boca para dizer, Jesus, eu quero ser batizado com fogo. É por isso, meu querido, que dentro das igrejas, quando tem os irmãos que tem o dom, hein? De línguas. Um dom que a pessoa, que Paulo já falou, que se não tiver que interprete, que fique calado e tal e tal. Aí tem outros irmãos que ficam frustrados. Ah, Jesus não me batizou com o Espírito Santo. Eu não sou batizada com o Espírito Santo. Aí fica chorando. Aí acaba de juar. E vai para monte. Aí o que quer dizer? Deus faz acepção de pessoas, amados. Hein? Quer dizer que para você expulsar, orar por alguém enfermo, você tem que ter o dom, o batismo no Espírito Santo, amados. Batismo no Espírito Santo você tem automaticamente quando você reconhece os seus pecados e entrega a sua vida para Deus, amados. Não tem três, quatro, cinco etapas, não. Você é selado. Como Paulo, você já recebeste o Espírito Santo, o que é que Paulo está dizendo? De convenção. Não é que botou a mão na cabeça e começou ter ereta. Aquilo ali foi em atos dos apóstolos, onde Deus queria expandir o seu evangelho, onde Jesus queria. E aquelas línguas, não tem nada a ver com essas línguas que a gente fica falando. Foram línguas repartidas, como de fogo. Não foi erererererê, siri, canta, siri, anda, pega a lata e canta. Não foi isso não, queridos. Não foi isso. É por isso que muitas vezes você vê muitos irmãos, que você vê que tem um são, que prega aqueles irmãos cheios da palavra. E você não vê nem aqui no canal, tererê, 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 ererê, 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 aquele negócio todo. Sem contar o martírio que muitos irmãos ficam dentro da igreja quando dizam, Vem cá você, a pessoa já se arrependeu dos seus pecados Já está ali na igreja, entregou sua vida para Cristo Venha você aqui que hoje Jesus vai batizar 20 e 30 no Espírito Santo Ajoelha aí e dê glória Bora irmã, dê glória, fica irmã, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus E soa e levanta da mesma maneira Amado, bote isso na sua cabeça, estude Se você não quiser ouvir o que eu estou dizendo, procure homens sérios na palavra de Deus E vai entender o que é ser batizado no fogo, amado Batismo no fogo é juízo Batismo no fogo é juízo Aquela passagem de Pentecostes ali já tinha, se não, o que era que estava escrito ali? Não estava dizendo e cumprindo-se dia de Pentecostes Estava o texto dizendo, depois daquele dia veio existir o Pentecostes Não, amado, Pentecostes significa 5, 50, 50, né? Quer dizer, ó, você vê, como você vê, até pela seleção você vê, né? Bicampeão, campeão, bicampeão, tricampeão Como é que se diz aquele? Tetra e penta Pronto, Pentecostes 5 Ali era uma festa que o povo judeu comemorava E ali, dali que veio Quando Jesus disse, que tem até a música de Cassiane, né? Que diz assim Estavam todos reunidos no lugar de adoração Para se cumprir a promessa de Jesus Ficar em Jerusalém até que desça O Espírito Santo dá promessa sobre vós E a igreja permaneceu em oração Esperando a promessa de Jesus se cumprir E cumpriu O Espírito desceu, a casa então encheu E a glória de Deus invadiu o lugar E quem acreditou ali permaneceu Em outras línguas pode falar Deus cumpriu a promessa Vale a pena esperar Então vale a pena esperar Jesus disse, ficai reunidos aqui Com quem foi que Jesus falou? Fica reunido aqui Que de lado alto eu vou mandar ele O Espírito Santo E dali é que hoje surgiram as línguas Que a gente conhece Por isso que tem pessoas que dormem e acordam Você não já viu não casos? Eu já vi casos de um homem Que uma vez passou Que dormiu e acordou falando em outro idioma Amados Não tem nada a ver isso aí Não irmão, é você Fala em línguas Então você não é batizado com o Espírito Santo Amados, não é isso Amados, aquete o seu coração Você é um servo de Deus Você é uma serva de Deus Você já é batizado no Espírito Jesus já lhe deu o Espírito Santo Você já foi selado A questão de línguas É dom A palavra, o apóstolo Paulo disse O Espírito Santo reparte para cada um Para encerrar aqui esse vídeo Ele reparte para cada um Assim como ele quer Aqui ó Então nem todo mundo vai ter esse dom Nem todo mundo vai ter o dom da fé Nem todo mundo vai ter o dom de línguas Nem todo mundo vai ter o dom de interpretação de línguas Nem todo mundo vai ter o dom da ciência Mas o que ensinam nas igrejas pentecostais É errado Infelizmente Por isso que teve um pastor aí Que entrou na minha live E acho que chega assim Não, eu vou chegar aqui Vou ensinar Não meu bem Aqui ensina Se tiver condição de ensinar E eu estou aqui para aprender Mas se não Não adianta Ficar botando versículos isolados Não queridos Então aqui ó Olha o que é que diz aqui Primeiros Coríntios 12 Aqui ó Vou ler aqui ó Só para encerrar Acerca dos dons espirituais Não quero irmão Esquecer já Os ignorantes Por que Paulo está dizendo isso? Porque as pessoas ficam na ignorância Sem entender o que são os dons espirituais Ali era assim o povo de Coríntios Vós bem sabeis que Ereis gentios Levados aos ídolos mudos Conforme eres guiado Portanto Vós quero fazer compreender Que ninguém que fala pelo espírito De Jesus é anátema Ou Jesus é alguma maldição Maldito né E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Ou senão pelo espírito de Deus Ora Há diversidade de dons Mas o espírito É o mesmo Aquele mesmo espírito Que quando você Se arrepende Que sela você Ele está ali batizando já Meu bem Você já é sim Batizado no espírito santo Don Língua é outra coisa Aí vem aqui e diz assim ó Há diversidades De cooperações Mas o mesmo Deus É quem opera tudo Em todos Mas a manifestação Do espírito É dada a cada um Para o que for útil A cada um Paulo tinha todos os dons A igreja de Coríntios Era rica em dons Porém É a que mais deu trabalho A Paulo Aí diz aqui ó Pelo espírito é dado É dada a palavra da sabedoria E outro pelo mesmo espírito A palavra da ciência E a outro pelo mesmo espírito A fé E a outro pelo mesmo espírito Os dons de curar E a outro A operação de maravilhas E a outro a profecia E a outro os dons De discernir os espíritos Que graças a Deus meu Pai Que é um dos que a igreja Mais tinha que estar buscando Era esse Não era falar em língua não Para ficar falando em língua não É o discernimento Para você separar O falso do verdadeiro O verdadeiro do falso Melhor dizendo Aí diz assim ó É A outro A variedade É É discernimento de espírito E a outro Variedade de línguas Que variedade de língua é essa aqui? Hum Que variedade É para poder a pessoa Ficar falando aí o tempo todo Tá não Aquela questão Da língua que você fala Ali é um momento Com você Deus É um momento Que você está ali Com Deus falando Olha irmão Aquele irmão fala língua estranha De um jeito Aquele irmão é outro Ali é variedade Aí eu quero receber O batismo no Espírito Santo Para falar aquela língua dele Aquela língua Pelo amor de Deus amado Não é isso não querido Não é isso não Aí a outra Variedade de línguas E a outra A interpretação de línguas Mas um só É o mesmo Espírito Que opera em todos E repartindo Particularmente A cada um Como ele quer Não sou eu É como ficam aqui Não Eu vou jejuar Vou por um monte Cinze dias Para Deus me dar O dom disso Não é você O Espírito Santo Está bem nítido aqui Que ele que dá Cada um Conforme ele quer Se ele quiser Ele dá o dom De maravilha De fazer curas Extraordinárias Ele dá Se ele quiser Dar o dom Ao outro Da fé Inabalável A pessoa Você vê que tem pessoas Que pode estar Arrasada na vida Pode estar passando O que for Mas a fé Está inabalável É fé É dom Meu bem Essas línguas Que ficam se falando Aí Teretetê 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 Aquilo ali É um momento Que é uma intimidade Entre você e Deus Isso aí Não prova Que você é mais santo De que ninguém Não É um momento Que você está ali Se alegrando Você começa a orar E é algo Que só ele Vai entender O que você está falando Meu bem Só ele Que vai entender O que você está Falando Pelo amor de Deus Eu também Já fui muito Ignorante Contra isso aí Já fiz vídeo Até aqui No tempo Da minha ignorância Que eu não tinha Nem o entendimento Direito De estudar O que era Isso aí Embora Tem palavras Que se proferem Dentro da igreja Como teve Um culto Em Salvador E era na igreja Onde eu levava Os novos convertidos Eu já postei Isso aqui Levantou Uma irmã lá E começou De abusar Ela Para falar lá Profetizar Maldição Para dentro Da igreja E a igreja Glória a Deus Glória a Deus E Deus Levantou Outra irmã E disse Igreja Cala a boca Não sou eu Que estou usando Ela Ela está Maldiçoando Aí Vocês e vocês E o pastor Sentado Com fogo Um hospício Todo mundo Todo mundo gritando Tem de fazer Meu bem E na sua E na sua Estapar E ele vai juntar E aquela palha Ele vai pegar E vai queimar É juízo Viu Cuidado Se seu pastor Se seu pastor Nunca te ensinou Pergunte Pergunte A ele Sugira Ele Pastor Faça Um culto Sobre Batismo Com fogo E você Vai se surpreender Infelizmente Eu espero que não Amém Deus te abençoe Te guarde Tchau Gostou Se inscreva No canal Ative o sino Para receber Todas as notificações E compartilhe